Fala, ae guris, gurias massa do YouTube, aqui quem fala é o Binho, estamos aqui em mais um vídeo, dessa vez, gurizada, um vídeo novo sobre Pro Evolution Soccer 2017, e novidades aí, pequenas novidades, vídeo curto, 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 saíram alguns tweets, na verdade, do Adam aí, que, para quem não sabe, é aquele gerente aí, gerente goblal, goblal é bom, né, velho, global de Pro Evolution, e de global ele não tem muita coisa não, cara, porque todas as perguntas que o pessoal fala para ele, ele não pode opinar, ele não sabe de nada, o pessoal pergunta de versão de Xbox, não sabe, pergunta de PC, não sabe, mano, muito complicado, a assessoria da Konami realmente deixa muito a desejar, cara, e a gente faz, tá perto aí, faz o que, vai fazer dois meses, né, cara, fazem dois meses que o jogo vai ser lançado, a gente não sabe absolutamente quase nada, cara, a gente não tem gameplay, não teve nada, só sabemos que a gente perdeu licença, e foram muitas licenças aí, e por enquanto não temos absolutamente nada, mas o assunto de hoje aqui é sobre a demo do PS 2017, e a demo do PS 2017 vai estar aí na Gamescom, e aí, na verdade, o que foi dito é que a demo vai estar lá na Gamescom, e aí eu não sei se vai ser liberada para o público geral na mesma data, não falaram isso, entendeu? Então, para quem não sabe, a Gamescom vai acontecer entre 17 e 21 de agosto, né, na Alemanha, e lá vai ter o jogo aberto, que vai ser a demo, né, para o pessoal testar lá no evento e tal, então vão sair várias gameplays e tal, e o Adam disse que a demo vai estar lá, e vai estar disponível a partir dessa data aí, nessas datas aí entre 17 e 21. A única coisa que não foi dito é se nessa data aí vai sair a demo, né, para a gente também e os demais jogadores, provavelmente sim, porque é basicamente o que aconteceu também nos anos passados, né, então provavelmente a demo vai estar aí nessa data aí na Gamescom, então entre 17 e 21 também vai ser lançado aí, basicamente a demo para todo mundo testar aí, agora ainda não foi confirmado quais versões que vão sair, né, cara, porque a gente sabe que teve muito problema com o PC há um tempo, acho que em 2013, que o jogo saiu a demo, e o pessoal conseguiu deixar o jogo full, e desde lá os caras não lançam o PC Next Gen, e também não lançam demo antes do jogo ser lançado, é muito engraçado, né, cara, eu vou lançar um jogo, aí eu preciso lançar uma demo, para a pessoa testar e ver se ela vai gostar para comprar o jogo, mas não, cara, eu não lanço a demo, eu lanço o jogo, aí depois que a pessoa compra o jogo, eu lanço a demo, mano, é o Konami, é, mano, é muito, é muito, é muito, cara, os caras mereceram um prêmio, velho, é cada uma, né, cara, então eu não sei se esse ano a demo de PC vai sair antes, no ano passado a demo saiu depois, mesmo esquema que eu falei para a sua questão depois, então vamos ver esse ano, mas aí, durante a Gamescom vai chegar e ele confirmou, para quem não, para quem quer essas notícias aí, cara, é, vocês podem entrar no Twitter aí do Adam Bat, né, podem seguir também aí o André Bronzoni e tal, são os pessoal aí que tá, que tá mais ligado a essa parte aí da publicidade e tal, da Konami, então vocês podem seguir lá, podem ver os últimos Twitters lá, tá tudo, tá tudo dito lá, responde, ele responde, vários fãs lá, tem pessoas que ele não responde, mas a maioria ele responde lá, então se vocês quiserem a fonte é só ir lá no Twitter dele, que tá tudo lá, ou também seguir o Twitter do Pro Evolution Soccer, né, que é o oficial PES aí, beleza, gurusada? Então é isso aí, a outra coisa que tá rolando é uma petição aí, né, para tentar voltar o 2 vs 2, né, para jogar dois players em cada time que não tem mais isso, né, então aí tá rolando uma petição gigantesca aí, e parece que realmente tá funcionando as coisas, isso no online, né, vamos supor, você joga com um amigo seu, do seu lado, contra duas pessoas do outro lado, ó, entendeu, tipo, você não joga só você contra outra pessoa, duas pessoas, como se fosse quando você joga offline, você pode jogar quatro pessoas, né, então você põe dois controles para um lado, dois controles para o outro e cada dois players joga para um lado, né, então os caras querem que isso volte no online, mas ainda tá rolando uma petição, parece que, parece, né, parece que tá fazendo uma balbúrdia lá, o Adam falou algumas coisas também, vocês podem ver lá no Twitter dele, mas o foco aqui dessa notícia era a demo, então ele mesmo confirmou, pode ir lá no Twitter dele, que a demo vai estar aí durante, disponível durante a Gamescom. Agora é só aguardar, então, entre, daqui a um mês, cara, exatamente daqui a um mês, a gente vai jogar a demo aí, não sei se o PC vai estar disponível, mas quem tiver Playstation 4 e Xbox One e Playstation 3 e Xbox 360 vai estar disponível essa data, precisa só ver, confirmar quais datas vão estar disponíveis aí, todas as demos. Beleza, gurusadas? Se vocês souberam de mais alguma notícia, cara, de mais alguma coisa, é só postar aí embaixo também, e vamos comentar aí se vocês acharam da data, o que vocês acham aí, vocês estão ansiosos pra testar demo, quem vai comprar o jogo antes de jogar demo, quem vai jogar demo antes, pra esperar, pra ver se realmente vai ser bom. Eu vou trazer tudo aqui no canal, pode ficar tranquilo, tanto de PES quanto de FIFA, pra vocês, e aí a gente vai decidir aí, e eu vou falar pra vocês se realmente vale a pena comprar aí, o que tá bom ou o que não tá, e a gente vai começar a fazer um feedback aí, sempre, pra Konami. Não esqueça aquele feedback de Master League, eu tô quase terminando ele, de todos os comentários que vocês fizeram. Mano, deu um trabalhão, hein? E eu traduzi tudo pra português, traduzi pra português é fogo, né? Eu escrevi tudo em português e traduzi tudo pra inglês, e o vídeo deve sair semana que vem aí, mas esse conteúdo eu quero que fique top, pra que esse conteúdo ele vá pra frente, entendeu? Depois eu vou até passar pra outros youtubers também, pra gente focar aí e tentar fazer um PES 2018 melhor ainda. Beleza, gurizada? Vou ficar nessa aqui então, muito obrigado pela força, o apoio de vocês, não esquece daqui, like, recomendada, abração, fui! Let's do it! Tchau, tchau! Tchau, tchau!